A inflação na zona do euro caiu meio ponto percentual em novembro, a 2,4% em termos anuais, e alcançou o menor nível em pouco mais de dois anos, uma tendência que coloca sob pressão a política de taxas elevadas do Banco Central Europeu. De acordo com a Agência Europeia de Estatísticas, a Eurostat, a inflação da zona do euro atingiu 2,9% em outubro. O resultado de 2,4% de novembro ficou abaixo da expectativa dos analistas e empresas de consultoria. Neste nível, a inflação se aproxima da meta estabelecida pelo BCE de aproximadamente 2%. A inflação caiu de forma constante desde que alcançou o recorde de 10,6% em outubro do ano passado, momento em que era mais forte o impacto da guerra na Ucrânia sobre o preço do gás e do petróleo. Porém, o fator mais importante na tendência é que a inflação subjacente, que não considera preços voláteis, também experimentou uma sensível desaceleração de 4,2% em outubro a 3,6% em novembro. O aumento dos preços da alimentação, incluídos o álcool e o tabaco, desacelerou para 6,9% depois de 7,4% em outubro. A zona do euro é formada pelos 20 países da União Europeia que utilizam a moeda comum e cuja política monetária é conduzida pelo Banco Central Europeu.